É necessário se decretar uma greve por ter sido determinada de luta e continuar fazendo o trabalho de base nos setores, fazendo os contatos nacionais no dia de amanhã e ver realmente a intensidade do movimento nacional. Nesse momento está acontecendo também a Assembleia de cerca de 18 bases sindicais, mas a gente tem que passar com as informações em relação à plenária que ocorreu agora no final de semana atrasado, dia 18 e 19, com a participação dos colegas aqui do Piauí também, o Teixeira, o Gilberto e o Pereira. A plenária houve a participação de 18 sindicatos, 18 bases sindicais e que tiraram, mantendo o calendário com a greve prevista para a partir das 22 horas do dia 29, que seria hoje, porque tem regionais que tem um turno da noite e aí quando se decreta a greve já começa a partir das 22 horas de hoje, dia 29, e a partir do dia 30, por tempo indeterminado. Trouxemos inclusive algumas cópias de resumo do estatuto, o estatuto também distribuí magunas aqui ao pessoal do administrativo quando chegamos, informando, vamos ler, está no site, leiam um pouco para vocês entenderem, mas o pessoal realmente prefere ficar na sua, mas não adianta que quem sempre foi e vai continuar sendo indo para o enfrentamento é o trabalhador do setor operacional, é a base sofredora dos Correios que realmente age e nós vamos continuar acreditando nessa base que realmente, além de fazer o Correio junto à sociedade no dia a dia, fazer o trabalho respeitado por toda a população, ele também sabe lutar pelo seu direito no próprio estatuto, se você ler logo no começo você percebe claramente é uma entidade de iniciativa privada, logo mais na frente no artigo 3º fala quem é que vai bancar o Postal Saúde tem vários pontos no estatuto, eu sei que vários companheiros aqui, eu acho que a grande maioria pode não ter tempo no setor de trabalho, mas que tem o computador, a grande maioria hoje eu acho que acredito que já tenha acesso à internet e que vá no site do Postal Saúde e vejam o que está por trás de toda essa armadilha hoje a companheira do chefe do setor de saúde dos Correios esteve no sindicato está encaminhando o processo dela de desaposentação e eu questionei a ela, o que é que você está achando precisamente de tudo isso aí qual a avaliação que você faz, que isso é bom e ela vacila e diz, não, realmente a gente tem que entregar o que a empresa está fazendo mas tem algumas coisas que a gente, claramente que não dá para engolir é por isso que eu estou já atrás das aposentações e tal e tal ou seja, é muito grave o que estão fazendo a gente já, vocês já estão cientes aqui, a gente tem conversado essa mudança de gestão que nesse momento realmente está garantido não vai mexer financeiramente nesse momento mas a partir de agosto de 2014, quando tiver descoberto o dissídio vai ser outra conversa e tem as previsões de quem vai bancar toda essa estrutura da empresa Postal Saúde que estão montando em todo o país os funcionários que nesse momento estão sendo usados no Correio mas eles vão contratar funcionário próprio todo equipamento para ser bancado por nós trabalhadores e a empresa quem é a patrocinadora? Correio e nós é que vamos bancar e o patrão, patronato que ele chama um dizer que ele chama aqui patrocinadora é o Postalis o Postalis é que é todo na Postal Saúde o Postalis que tem dado roubo ultimamente em toda a categoria que tem, depois de encerrado o plano passou a cobrar 3.94 de um Postalis ressaldado, encerrado, dizendo que era um dinheiro seu passou a cobrar indefinidamente, quem sabe nem quando o Postalis que tirou vários benefícios que aplica dinheiro em bancos quebrados propositadamente para desviar dinheiro da categoria que é a direção totalmente política do jeito que é essa direção do Postal Saúde totalmente política e indicação de partidos políticos principalmente a partir do governo então nós temos vários motivos e a gente não está inventando como a empresa tenta colocar que não vai mudar nada que o sindicato não tem motivo para declarar greve que a greve tem que ser só na época da campanha salarial a nossa greve que é necessária ser realizada agora não é pelo aumento de salário é para garantir um benefício importantíssimo para a categoria esse negócio de adequar a Agência Nacional de Saúde poderia ser adequado dentro do Correio poderia ser organizado dentro do próprio Correio não precisava entregar para outra empresa não precisaria isso vou ler bem rapidinho só o artigo 4 do estatuto a ECT, Donavante, denominada empresa pública é definida como mantenedora da Postal Saúde garantindo o risco decorrente da operação de planos privados de assistência à saúde de seus empregados ativos, aposentados e anistiados bem como seus dependentes exceto aqueles considerados dependentes especiais quem é o dependente especial? são os nossos pais e mães ele deixou claro aqui é incerto ou seja, após o fim desse suicídio o fim da vigência desse suicídio é outra questão que eles vão todos não vão mais debater querer debater mais na campanha salarial como eles dizem quem vai definir é a Postal Saúde procura a Postal Saúde o site é esse o celular, o telefone é esse no artigo 10 também ele diz aqui sem prejuízo de outros previstos em normas específicas são deveres dos associados pagar em dia as obrigações financeiras da vida da Postal Saúde para único o não pagamento das obrigações financeiras em seja justa causa para exclusão do associado observada em regra de inadimplência definida no regulamento do plano você o carretor de licença pela Previdência ficar sem pagar ele não vai poder continuar usando não tem que receber da Previdência tem que ir lá pagar porque senão ele vai ser excluído é excluído tem um monte de coisa aqui muito muito banal muito grave que vai prejudicar certamente quando ele realmente impor implantar totalmente após a conclusão desse desvio só lendo mesmo atentamente você vai ver na cláusula do artigo 16 também fala da questão financeira que os associados vão ter que pagar vários pontos então companheira os motivos são vários e na situação além da gravidade dessa mudança que está sendo imposta nós temos vários outros fatores importantes que devemos estar sempre lutando em defesa da categoria segurança horário de entrega que agora mais uma vez estamos mandando projeto piloto no Seredeleste não queremos um negócio só de projeto piloto tem que ser feito em todo o país onde for de interesse uma região fria que não tem interesse em fazer mas na grande maioria tem e tem que ser feito tem várias o calote do PCCS que a empresa não cumpre nem cumpriu 95 nem está cumprindo o de 2008 e até aqueles que ganham na justiça mesmo assim a empresa não paga tem motivo não falta para a categoria estar revoltada e se organizando para a luta hoje a TV me ligou querendo falar de arrombamento assalto que houve na cidade eu não quero falar sobre eu quero falar do movimento grevista que não vamos estar possivelmente decretando hoje a nível nacional depois nós vamos estar lá cobrindo ver se tem alguém aqui nas TVs porque a imprensa é comprada é vendida e só cobre quando é de interesse deles ou então quando a grave realmente pega quando a gente realmente vai para o enfrentamento esse discurso contra os movimentos sociais de aprovação de leis para neutralizar a luta do povo nós não podemos continuar aceitando e acreditando nos discursos das TVs que o povo quebra tem que ser pacífico que conversa só se for fazer uma passeata que nem a do padre Tomi Batista e nem tudo de branco vai fazer o que tem que haver realmente luta do povo e da categoria e o pessoal realmente estão se indignando em todo o país se organizando para ir para o enfrentamento e esse enfrentamento nós temos que começar aqui nos corridos então não vou lutar abrindo fala para os companheiros também fazer a sua intervenção mas nós a ideia da direção do sindicato é decretar a greve hoje aqui e ir para a concentração que a gente defende que não seja no CTCE que seja aqui no pátio da Gerega aqui no ambulatório médico amanhã pegamos todas as informações nacionais marcaremos uma nova assembleia para amanhã às 16h30 e aí conversamos com todo mundo passamos o dia fazendo o trabalho nas bases também no CTCE nós vamos se agranda permanecer muitos dias nós vamos combinar um dia para fazer um combate lá não deixar sair nada temos que fazer um ato quanto a tal de juízo do trabalho aqui a base liça da segunda vara do trabalho aqui que toda a greve todas as ações coletivas todos em pé de proibitório das ações que entraram só vai para a mão dela e ela sempre contra os trabalhadores sempre impondo multa no sindicato sentença contra a categoria nós precisamos ir lá e distribuir panfleto e realmente fazer uma intervenção forte contra o poder judiciário que corrui que acolhe esse bando de bandido que hoje governa o estado por conta desse juiz sacana que age dessa forma e aí nós temos que combinar também um ato lá na justiça do trabalho para desmascarar porque na hora que da queda da greve a empresa vai para a petição direta porque a justiça diz que tem que distribuir o processo para ver se cai na mão mas lá só vai para ela que distribuição não existe distribuição as ações coletivas de PCCF terceira todas as ações que caem na mão dela porque ela é contra o trabalhador sempre decide contra então vamos estar abrindo a fala para vocês aqui que você está indignado com tudo isso que ocorre porque os motivos que dá a vontade mesmo é a gente com enfrentamento tipo guerra civil mesmo porque é vergonhoso estar acompanhando o que vem ocorrendo no país neutralizando toda a categoria de trabalhadores com essa política nojenta do governo do PT que hoje está lá comprando sindicalistas comprando o judiciário para as ações não andarem neutraliza tudo e aí vem com o teatro que está preso já disse preso não sei quem é só um teatro sim essa empresa dá o bote ela é mais inteligente do que nós do que o sindicato do que qualquer outra coisa o momento que nós estamos vivendo e estamos inseridos nesse movimento é para chamar a atenção de cada um de vocês cada um de nós ver o seguinte o portal quem é que vai ingerir esse plano de saúde é o portal quantos golpes desde 1981 o portal já fez mudou muitas vezes os próprios estatutos então nesse momento a gente chama a categoria e mostra o seguinte ele entende e por que que eles trazem o portal porque o portal é a facilidade deles ter mais convenção em cima de nós mas o que está acontecendo aqui é o mesmo que vai acontecer com o nosso portal BD meio portal prévio fazer com que hoje quando foi saudável o plano do portal do portal mesmo simples dizia que não ia mais descontar hoje estamos pagando nos arrozinhos 3.39 em cima do benefício que eu e outros que já estão aposentados teriam mas eu quero dizer aos senhores se nós deixarmos que essa aí passe livre nós estamos numa enrolada enrolada muito grande porque nem eu outra coisa nem Fernando Henrique nem qual de mestre nem ninguém fez o que o PT está fazendo com os trabalhadores da empresa brasileira de escorrer criou-se uma cultura que nós só devemos grevar ou ir para a luta na data base mas é sabido que tem outros sindicatos que já grevaram independente de data base os médicos já grevaram reivindicando melhor trabalho para eles os professores enfim tem outras categorias que grevaram fora da data base e o que é grevar grevar é ir para a luta contra algo que está te ferindo e aí quem é que tem o poder de fazer isso todas aquelas pessoas que tem responsabilidade não estou querendo dizer que os que ficam de braço cruzado são responsáveis não são só medrosos e esse medo é que faz com que o movimento às vezes fique fraco que é errado nós temos sim que ir para a luta temos que reivindicar a empresa no seu contexto geral ela é nossa nós somos os correios nós não podemos de forma alguma aceitar que pessoas de fora como o presidente da empresa que é uma pessoa que não fez concurso é uma pessoa indicada por um político outros gestores que o conselho gestor que está em Brasília onde 80% deles são pessoas que não sabem não quem é carta mas aí o político indicou para ele ficar lá no conselho administrativo da empresa e essas pessoas estão nos seus gabinetes com o seu ar-condicionado com o seu tapete muito macio com o salário bem elevado eles não estão nem aí para a empresa eles são tipo assim aqueles predadores que vivem pulando de empresa em empresa hoje eles estão no correio amanhã eles estão na Prato Brás amanhã vão para outra empresa estatal e essas pessoas não estão nem aí para nós nós é que temos de nos resguardar nós é que somos os proprietários dessa empresa nós é que somos defensores delas se nós não conseguirmos ficar unidos e lutar pela nossa empresa ela vai acabar como a Ozi Minas que dizia que dava prejuízo e após ser privatizada estourou lá a maior das empresas brasileiras sendo administrada pelo capital estrangeiro na hora de defender cada um dos meus filhos que convivem comigo e a minha esposa que eu fiz um compromisso com ela aí eu sou um herói gente nesse momento eu mato nesse momento eu morro mas sou um herói eu fico triste onde a gente fez um trabalho um belo trabalho dentro do mês passado que a gente roda os setores de trabalho conversando com cada um dos companheiros mostrando a realidade mostrando pra todos o que é que vai acontecer com cada um de nós porque não é fácil minha gente você passar noites e noites dormindo na fila do SUS pra conseguir uma consulta e é isso que vai acontecer com cada um de nós pela covardia pelo medo de companheiros que não tem coragem de lutar como a gente tá fazendo aqui eu admiro cada um de vocês e parabenizo cada um de vocês por isso porque nós sabemos o risco que a gente tá correndo nós sabemos o que a empresa tá querendo fazer com cada um de nós a empresa não conseguiu o governo e a direção dessa empresa não conseguiu privatizar o correio mas está privatizando por dentro está tirando o nosso plano de saúde amanhã tira o nosso valo de alimentação depois tira mais outro benefício e ainda vamos viver como gente é preciso que cada um de nós que esteja aqui conscientize nossos colegas dentro do local de trabalho porque se eles não participam disso ficam mistos cruzam os braços a gente também vai no mesmo barco é responsabilidade nossa fazer o trabalho que a gente pega portanto companheiro eu não tenho muita coisa pra falar porque nós já falamos tanto a gente já mostrou tanto nós já fizemos tudo o que tinha que fazer nunca na história o sindicato fez tanto o sindicato mobilizou tanto como nós estamos fazendo agora quem está colocamos aqui concorda que decretávamos greve a partir das 22 horas do dia 29 levanta o braço beleza bom amanhã nós vamos ter que abraçado o meu braço com a boa Michaels liga espéntenas